Fala galera youtuber, eu sou o Lucas e hoje eu vou trazer mais um vídeo de survivalcraft Deixa eu entrar aqui Aqui gente, peraí Aqui ó Tá construindo uma árvore aqui né gente Não esquece de dar o like, se inscrever no canal A meta desse vídeo é 50 mil likes Eu tô andando aqui no canal Vou mergulhar um pouco aqui né Vou mergulhar Vou tirar pra frente Vou sair daqui Essa tá subindo Não, tô subindo, como faz Aí, agora sim Agora sim gente Tá passando um botão de avião aqui Meu Deus Quando eles passam, dá mó vento aqui Vou entrar nessa casa aqui O que que eu tô fazendo O que que eu tô fazendo O que que isso é É água Nossa, é água O que que é isso Tem louco na minha casa Não, na minha casa não né As casas que eu construí né Demorou um século Seco mesmo E esses ônibus também aqui Os ônibus que dominou Como é que é Demorou mais Né Porque eles com luz Tem tudo Então eu tô entrando nessa casa Mas eu não tô achando a porta O que é isso Subarbon E os Subarbon E nada Só vai subindo Deixa eu tirar aqui Quero dar um tiro Nos animais Peraí Deixa eu dar um tiro Vai lá pra fora Primeiro Cadê Vou ter que procurar os animais Na verdade Procurar os animais Eu tenho que ver Se eu aprendi Como é que tira né Deixa eu cair uma bomba Deixa eu cair uma bomba Vamos Peraí Si, 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 si Mateu, enfim Aqui sem querer Cuidado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não errei Ah, tem que fazer aquilo lá de novo Carregar Toma seu leão Não tem como matar o leão Mas agora eu vou matar Tenho certeza Ah, não morre Acho que agora vai Vem aqui Vem aqui Eles tem medo, gente Eles tem medo Peraí, deixa eu pegar aqui Uma flecha Vamos lá Vamos lá Vamos lá das flechas será que eu não acho tem que achar aqui ó não sei o que é isso mas ai uma flecha tem alguma coisa errada isso isso aqui tem errado deixa eu ver se vai não vai não vai não vai não vai que droga vou ter que ver como é que carrega como carrega a flecha gente espero que vocês tenham gostado do vídeo dá like se inscreve no canal e e e Obrigado.